bem vindo ao canal vida real sandra no vídeo de hoje eu vou falar novamente sobre essa planta aqui a barba de moisés ou lágrima de bebê e dependendo da cidade que você mora talvez a conheça por outros nomes e atendendo inscritos do canal eu vou citar qual o melhor local para o seu desenvolvimento ela é uma planta gente que tem como atrativo essas folhinhas aí bem pequenininhas fica dessa forma pendente na verdade você pode colocar assim em vaso de parede em volta de uma planta ou direto no chão ela fica uniforme forma um tapete mas o que acontece com a barba de moisés se não tiver um cultivo correto começa a amarelar seca e morre na realidade eu coloquei aqui nesse local já tem mais ou menos uns três meses estava com apenas um ramo gente olha isso eu não sei nem identificar aqui dentro desse vaso qual foi a parte que eu coloquei porque teve um desenvolvimento rápido o local ajudou muito e o que acontece ela precisa gente de solo úmido se você colocar água de más apodrece a planta fica toda mole e não vai se desenvolver de forma correta ela costuma ter até 10 centímetros de comprimento quando começa a ficar dessa forma aqui pendente seus ramos eles se dividem deixa eu tentar mostrar aqui olha vendo soltam vários raminhos e um galinho só por isso fica assim olha muito bonito geralmente na primavera costuma florir eu já tive esse privilégio de ver essa planta florida gente as flores são minúsculas inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que onde eu mostro essas florzinhas eu vou estar deixando um link aqui abaixo na descrição para você estar conferindo não tem uma durabilidade longa e o que acontece se tiver um local com sol intenso ele começa a desbotar aqui o local escolhido foi um local de meia sombra entendam que há uma diferença entre meia sombra sol pleno sombra sombra ele não recebe luz nenhuma tá claridade nenhuma meia sombra quando fica assim tá vendo local claro com sol bem fraquinho da manhã e depois apenas na claridade e sol pleno quando fica no sol o dia inteiro a barba de moisés ela precisa de um solo rico em matéria orgânica e bem drenado para ficar assim bem verdinho tá então se você colocar numa terra com muito barro e bem seca não vai se desenvolver que eu faço as regras a cada dois dias porque o local ele venta bastante e outro detalhe não aguenta gente é um clima frio tá ele é de clima úmido então assim dependendo do local que você colocar não irá ter um bom resultado notem que as suas ramificações se espalharam nesse vaso e eu costumo retirar os ramos e fazer várias mudas inclusive eu coloquei uns recentemente dentro de um vasinho que eu vou mostrar agora olha eu coloquei aqui porque na hora de pendurar aquele vaso eu esbarrei e acabou quebrando alguns pedaços da ramificação e não tem segredo para você conseguir fazer as mudas e ter aí várias em um vaso o raminho que você colocar ele se desenvolve muito rápido e voltando aqui eu vou mostrar gente como eu faço o replantio da barba de moisés de uma forma muito simples quem tem em casa sabe que se propaga através de pedacinhos do ramo e o que acontece aqui na sua ramificação costuma ter que nos nós deixa eu mostrar aqui que são gente olha aqui ó que se intercalam entre uma folhagem e outra tá vendo onde que tá aqui olha pequenos pontinhos e pequenos pontinhos brancos são as raízes então entre cada nó existe pequenas raízes por isso aonde você coloca o ramo ele brota quero mostrar para vocês a facilidade olha gente eu vou quebrar com a unha retirei deixa eu mostrar novamente deixa eu mostrar novamente para que você possa entender o que eu estou fazendo olha eu venho aqui em qualquer parte do ramo e quebro belisco e pronto tirei então aqui olha na minha mão vou colocar aqui eu retirei dois pedacinhos do ramo notem que ele não estava fixo eles eles estavam pendentes não tem nenhuma raiz desenvolvida aqui ainda é dessa forma aí que você vai propagar a sua planta eu preparei uma compostagem rica em matéria orgânica é uma cova normal como eu faço em todos os meus replantios a parte que você quebrou é que você vai colocar na areia é deitar a planta então olha faça uma pequena cova e coloca a parte que você quebrou dessa forma aqui do outro lado eu irei colocar o outro pedaço e depois eu jogo a terra vendo gente não tem mistério nenhum aí o que acontece você pode direcionar os ramos deitando ele dessa forma aqui igual estou fazendo deixa eu botar aqui de novo porque toda parte da planta que ficar em contato com a terra irá se enraizar é por esta razão que o vaso ele fica cheio bem depressa aqui acabou quebrando um pedacinho eu vou colocar aqui nessa ponta feito isso você molha umidece aqui ó aí a terra ela desce um pouco certo aí você vem e coloca um pouquinho de substrato somente na parte que você enterrou a pontinha do galho só isso esse é o replantinho com o passar de 15 dias vai estar dessa forma aqui esse aqui é um galinho que já estava ali no vaso ó a ponta quebrada ela se enraiza muito fácil e a parte da planta que você encostar na terra como eu fiz ali olha as raízes também elas surgem no mesmo período e fixam simples assim é esse como já retirei vou colocar aqui também se você conseguir a muda já enraizada a gente melhora ainda é uma dúvida muito comum onde conseguir a muda da barba de moisés pelo mercado livre a gente entra no site e coloca lá barba de moisés ou lágrima de bebê que vai aparecer vários comércios que industrializam essas mudas você consegue comprar até a 12 reais o vasinho e vem de uma forma correta é só chegar e replantar caso você consiga uma floricultura mais próxima da sua casa pode-se também estar fazendo a encomenda e respondendo a pergunta que não quer calar o local correto para o cultivo dessa planta é de meia sombra então basta ter todos os cuidados citados nesse vídeo que você vai ter uma planta com ótimo desenvolvimento e se cultivada de forma correta se ramifica muito rápido precisa de um solo rico em matéria orgânica e bem drenado pode ser colocado em vasos de parede no chão aonde você achar que ela irá se desenvolver tome todos esses cuidados e fique atento quanto a sua floração que ocorre no período da primavera e verão essa está a meia sombra nesse tom verde bem intenso lembrando que se o local estiver ensolarado ela vai ficar desbotada fica um verde quase verde limão não fica assim tão bonito então o local de meia sombra é o ideal para o seu desenvolvimento capricha na compostagem faça as regas de dois em dois dias lembrando de não encharcar o solo e isso deve ser feito ao entardecer nunca em período ensolarado seguindo todas as dicas você vai ter também esse resultado a todos um grande abraço deixe seu like compartilhe inscreva-se no canal e até o próximo vídeo tchau 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 tchau